Vou sair pelos prados buscando Ovelhas que estão sem pastor Eu as trarei com carinho De volta sem fome ou temor E os meus ombros ovelhas feridas Senhor poderá descansar Devolverei os seus campos Darei novamente a paz Sou bem, sou o bom pastor Vinde ao banquete que vos preparei E fome jamais terei A quem vamos ao Senhor Só tu tens palavras de vida e de Deus Em refeição Meus pastores que pedem Ovelhas distantes de mim nos terei Noutras passagens seguras Pastores fiéis chamarei Novo reino parei do meu povo Rebanho sem mais opressão Todos serão conduzidos A vida por minhas mãos Sou bem, sou o bom pastor Vinde ao banquete que vos preparei E fome jamais terei E fome jamais terei A quem vamos ao Senhor Só tu tens palavras de vida e de paz Em refeição Amém 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 Amém